Olá, sejam todos bem-vindos, Radar entrando no ar aqui pela TVE e também no www.tve.com.br. No programa de hoje tem música ao vivo, tem lançamento de videoclipe e eu converso com Gabriel Cevalos sobre o festival Kinobit que acontece essa semana aqui em Porto Alegre. E também a gente está recebendo aqui os meus amigos, meus parceiros de longa data que vão tocar ao vivo agora, está começando a semana do Radar com a banda Cartolas. Quem fizerá se você me pudesse perceber? E eu não sei mais o que a gente dá De tantos meses entregar De pessoas entregar Pra depois Saber que não Quem sabe Numa nave Onde o meu amor te deu Alguém possa me entender Muito bem Muito bem E até já se sabe Amar Na boca de um corpo Amor Quem sabe E o necessário O que o teu coração O que o teu amor te deu No Brasil O teu coração O meu coração E quem sabe Não há chave Com o meu amor de Deus Alguém gosta de entender E sugerir E até já se sabe A bordo de um computador E quem sabe o despertador Que te deu uma baia Que te passa, minha mãe Levou todo o coração Já irá me fazer o bem Fire 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 Esses são os Cartolas Tocando ao vivo aqui no Radar É uma alegria receber vocês aqui Muito obrigado meu velho Muito obrigado, daqui a pouco a gente conversa Agora estou recebendo aqui meu parceiro Gabriel Cevalos Que está aqui para divulgar o segundo Kino Beat Que vai começar essa semana aqui em Porto Alegre Que é um festival audiovisual Com muita doideira E eu quero que o Gabriel Cevalos explique para a gente De onde nasceu essa ideia e o que é o Kino Beat Legal, tudo bom, prazer Obrigado pelo convite O Kino Beat é um festival de música E performances audiovisuais multimídia Ele tem um foco na produção Digital, eletrônica De som e imagem Então são premissas bem amplas Mas ele tem alguns direcionamentos Que são visíveis Nos convidados O festival começou Como festival ano passado Mas ele vem desde 2009 com uma história Ele começou com uma mostra de filmes relacionados A música E foi se desenvolvendo até chegar nesse formato De um festival Então ano passado foram duas atrações Foram dois dias O festival é uma realização Importante frisar Uma realização do Sesc Em conjunto com o Kino Beat Então ano passado foram dois dias No Teatro do Sesc No centro Com quatro atrações Esse ano a gente duplica São quatro dias e dez atrações Duplicou os dias e as atrações Exatamente Então são de quinta a domingo De quinta a sábado No Teatro do Sesc Lá no centro, no Alberto Bins E domingo o encerramento No multipalco do Teatro São Pedro Aí uma outra proposta No Teatro a programação é mais imersiva Sensorial São espetáculos voltados Pensados para um teatro Onde as pessoas vão sentar E vão ver atrações musicais e audiovisuais Relacionadas à tecnologia Dentro do Teatro Sentado Dando o conforto de um teatro E domingo as atrações Elas vão para o multipalco A céu aberto Uma espécie de uma celebração Onde as pessoas vão estar mais livres A gente está vendo algumas imagens Do participante alemão Vem da Alemanha, né? Como é o nome dele, Cevalos? Exato O nome dele é Frank Brett Schneider Ele é um artista musical Multimídia super consagrado No meio experimental Ele está ativo desde o começo dos anos 80 Uma produção extensa, musical E produção de vídeos também Enfim, ele tem Desde os anos 80, como eu disse Ele vem produzindo turnês ao redor do mundo Ele é fundador de um dos principais selos De música experimental do mundo O chama Rasternoton Um selo alemão E a apresentação dele é sábado No Teatro do Sesc Uma apresentação de música visual Uma apresentação sinestésica Em que a música Ela tem representações visuais Sincronia O ritmo tem uma certa aparência A melodia tem uma cor Então são... Que legal Tudo isso a partir de quinta-feira Então no Teatro do Sesc No Teatro e no Multipalco do São Pedro, né? Exato De quinta a sábado De quinta a sexta A partir das 20 horas No Teatro do Sesc Aí sábado No Teatro do Sesc A partir das Dezenove horas E domingo Das quinze horas Às vinte e uma horas Tudo isso com a entrada franca Exatamente O mais bacana É que toda a programação É gratuita No Teatro do Sesc Uma hora antes dos espetáculos A distribuição de ingressos Vai ter um DJ na cafeteria Uma hora antes do... Do começo Fazendo uma Cass E também pras pessoas Que vêm pegar os ingressos Enfim Sim E oito horas E sete horas no Teatro Tá Legal, legal A gente vai passar rapidinho aqui As atrações, tá? Mesmo que a gente estore um pouquinho aqui Mas vamos passar rapidinho Quinta-feira, quem toca? Quinta-feira Duas atrações Começa com o Juliano Beach Com uma apresentação Chama Laptop Coral Doze laptops no palco Ele controlando essas máquinas Num coral visual e musical Logo após a apresentação Castanha Remix Que é uma criação especial Para o festival A partir do filme Castanha Uma performance multimídia Com o filme E o ator interpretando Improvisando no palco Sexta-feira A gente tem o show do Pedro Dom Aqui de Porto Alegre Seguido da apresentação Ho Que é um artista multimídia mineiro Sábado a gente tem Abertura com uma dupla de Porto Alegre Que chama The Rise and Fall Of Ice Peak Lobotomy Uma música contemporânea Guitarras preparadas Enfim E fechando com o alemão Frank Brett Schneider Domingo Quatro atrações O DJ Castelã Aqui de Porto Alegre Seguido do francês High Wolf Seguido de um sueco Baba Stiltz E acabando com o mineiro Zopelar Então tem atração De sobra Todas inéditas na cidade Três inéditas no país Então conteúdo bem inusitado Para descobertas artísticas Sevalos Obrigado pela iniciativa Parabéns pela curadoria lá do Kino Beat Sucesso no evento E a gente se fala lá Obrigado pela presença E agora o lançamento aqui no Radar A banda híbrida Acaba de divulgar O seu segundo videoclipe Que está no seu novo álbum A música está no seu novo álbum E o disco tem lançamento previsto Para 6 de agosto Quinta-feira Lá no Espaço Cultural 512 Aqui em Porto Alegre A gente confere em primeira mão Aqui no Radar O clipe da híbrida Da música live A música que está no seu novo álbum A música que está no seu novo álbum Agora o que está no seu novo álbum Tchau. 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 Só uma pequena correção, essa não é a banda híbrida, é a banda híbrida. É uma das maiores bandas de heavy metal aqui do Sul, com a formação desde 1996, os caras já estão nativos aí. Antes de ir para o intervalo, a gente vai curtir mais um som desses caras que estão aqui no estúdio hoje tocando ao vivo. Cartolas. Tchau. 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 Ih, fora aquilo que a gente sabe Não, 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 vou falar só sobre a música Só sobre a música, é isso aí É, os cartolas estão lançando o quarto disco agora, em seguidinha Sim Já tá prontinho, na real Tá sendo feito capa, aquelas finalizações De quem é a produção desse disco? É de um cara, esta que tá aqui atrás Esta que tá aqui atrás? Esta que tá aqui atrás Chama Pedro Petraco? É, esse rapaz aí tá É nóis, na CIRTU, na real, esse é um projeto todo autogerido, assim, né? O Melão fez a produção executiva do lance, apresentou o projeto Lá conseguiu o incentivo da Prefeitura de Canoas Que é a cidade natal da banda Aham O Mariano, aqui, nosso baixista, fez a engenharia de som do disco Nós fizemos as músicas, por incrível que pareça Todo mundo, é, todo mundo botou a mão nas composições e tal Que é um negócio que nunca tinha acontecido com tanta colaboração, assim, tão coletivão A produção dos cartolas veio vindo aos poucos, né? O primeiro disco foi Miranda, se eu não me engano Isso Depois foi o Rei Exato Depois foi... O Príncipe O André Brasil O André Brasil, lá do Marquinhos Foi o André Brasil Depois foi o André E agora fica só na mão de vocês, então Sim Vocês estavam gravando um clipe alguns dias atrás também, não estavam? Sim Sim, no domingo passado a gente gravou o clipe da música Shodok Vai ser uma prévia do disco Que vai ter... vai sair logo, logo Na verdade já saiu, o primeiro single do disco já saiu faz uns dois meses, uma coisa assim Mas sem sal saiu, que foi um outro clipe também A gente fez logo com o pessoal da Dead Studio Então a gente já tá produzindo o segundo clipe e o segundo single do disco O clipe que é um lyric video, né? É um lyric video Mas tem uma função diferente de clipe, né? E vai ter a ideia do... É um lyric video, né? Isso aí Tá certo, tá certo E agora quinta-feira, quarta-feira tem show com a Frida? Quartas do Ocidente, é isso aí Quarta no Ocidente É isso aí, Preza? Ainda bem que o Inter caiu, né? Quarta no Ocidente às nove horas, né? As quartas no Ocidente Esses meus colegas gremistas aqui da banda Deram graças a Deus que o Inter caiu fora da Libertadores E que o nosso show ia ser no dia da final, né? É, mas é isso aí, né? Cara, mas tudo bem, cara Deixa eles, deixa eles Enfim, eu vou lá fazer o que eu mais gosto Que não é olhar o jogo do Inter É tocar os cartolas, é isso aí Tá certo Vocês conheciam já o trabalho da Frida? Como é que foi a fusão dessas duas bandas? A gente andou tocando com eles em Santa Cruz, não foi? É, eu já vi alguns, sei lá, uns três, quatro shows deles E legal que eles são uns caras super agitadores Assim, de... Desse novo movimento de outras bandas e tal Tá rolando um movimento nerd Novas bandas, novas... Ainda bem que as bandas estão se unindo, né? Porque tava bravo, cada um queria puxar pra um lado E ninguém se unia, né? Um queria puxar o tapete do outro Em vez de estar todo mundo no mesmo tapete e sair voando Não existe música sem cena Tá certo O que a gente vai curtir agora? Vai estar no próximo disco, né? Sem sal Sem sal Já foi lançado o clipe Quem quiser olhar lá no YouTube O youtube.com.br cartolas Tem todos os nossos clipes, incluindo esse E logo, logo vai ter de xodó também Beleza, vamos lá então Cartolas ao vivo aqui no Radar Aí Aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto